Olá, olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma tiragem do nosso canal Ré do Universo. Terça-feira, dia 30, não é isso, Melissa? Gente, meu Deus, terminando o mês! Ah, e você já tá sabendo dos 40% de desconto no mês de fevereiro nas consultas? Ah, você tá esperando o quê? Depois acaba e vocês vêm reclamar. Júlio, não consegui, não consegui pegar a promoção. Então vai, corre, corre, entre em contato com a minha equipe e agenda a sua consulta aí pra fevereiro, que eu acredito que a gente ainda tem algumas vagas, tá bom? Então tô te aguardando. Ó, previsão do mês de fevereiro na energia da nossa preta velha, não é isso, Melissa? Já tá aí pra vocês. Não? Ah, é, gente, perdão, na energia do Ogum. É porque eu fiz uma tiragem aí atemporal na energia da nossa preta velha. É no Ogum, gente. Partiu fevereiro. Então vamos lá, no final do vídeo tem mensagem pra vocês e vamos que vamos carradando não para o meu amor de Ares. Ariane, Ariane, opa, Lele, uma pessoa que tava passada de você vai se aproximar? Porque estava escrito nas estrelas? Essa pessoa, ela se aproxima e você vai sentir aí meio que... Ai, gente, eu sabia que isso ia acontecer. Tipo isso. No final do vídeo tem mensagem pra você. Aqui vem uma energia, né? Parece que vocês esqueceram o passado, mas sentem a dor. Então aqui tá pedindo pra que você se livre desse tipo de sentimento que só atrasa a evolução aí, né? Da sua vida, dos seus caminhos, da sua trajetória. Assim, passou, você sabe que passou. Mas, gente, deleta isso de uma vez por todas. Principalmente as dores, né? As lembranças ruins. Você tem que se livrar dessa energia. Use de sabedoria. Outra coisa. Falar a verdade ainda é a melhor estratégia. Tudo que começa errado, termina errado. Por que que a espiritualidade mandou falar isso com você? Eu já não sei. Você sabendo de algo aí realmente. E outra coisa. Tenha uma oportunidade pra você em termos financeiros. Os caminhos estão abertos pra você que quer aí ou comprar alguma coisa, ou investir em alguma coisa, ou mesmo apostar naquele trabalho que você tanto quer. No final do vídeo tem mensagem. Vou tirar com a cigana ainda. Com o Lelar Romão, perdão. Baralho Encantado. Ó, as coisas parecem estar estabilizadas, né? Meio paradas. Alguns acham que tá tudo parado, mas não. Eu consigo ver a espiritualidade movendo sem você sentir. Mas se você prestar mais atenção, você vai ter a sensibilidade de ver a movimentação. É porque às vezes a gente é muito descrente, né? A realidade é essa. Vamos lá. No final do vídeo tem mensagem. Taurino, Taurina. Taurino, Taurina. Aqui fala que tem vitória em relacionamentos, principalmente na parte de casamento. Onde vocês estavam pensando em separação. Então tem aí uma reviravolta nessa história, tá? No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Feitiço. Tô vendo aqui pelo menos umas quatro pessoas com feitiço em demanda. Ou seja, bem acentuado, né? De forma bem intensa. E com toda certeza, alguns de vocês já têm essa certeza que estão magiados. E vai ficar o quê? Esperando o quê? Marca sua consulta comigo. Vamos ver essa situação aqui, tá? Aqui também fala de gente querendo, pessoas querendo te pedir desculpas pelo que falou com você, pelo que fez com você. Sua intuição vai estar aguçadíssima. Na tua intuição você vai poder tomar uma decisão acertada. Então dê ouvidos aí a sua intuição. Sentiu? Pressentiu? Intuiu? Manda ver. Porque a energia de vocês hoje fala sobre isso. No final do vídeo tem mensagem, tem alguém te observando, tem alguém te stalkando e tem alguém com saudade de você. Essa pessoa, ela tá com saudade de você. Ela lembra os bons momentos que vocês viveram, tá? Gêmeos. Geminiano, Geminiana, os caminhos estão abertos aí pra você, tá? Pra parceria, pra você se conectar com a espiritualidade, pra você buscar da espiritualidade. Então um dia que você pode tirar pra pedir, pra se concentrar, pra definir o que você quer pra tua vida. Pra você se achegar à espiritualidade, porque com toda certeza, com absoluta certeza, você será atendido. Então esse é um dia específico pra você se auto-energizar. Pode aproveitar, abusa. Abusa desse dia de hoje pra você se conectar com a espiritualidade, tá? Alguns de vocês ainda que estão com a situação, é aquela história. Uma pessoa do passado volta, mas pra causar transtorno no relacionamento de vocês. Essa pessoa, ela já participou um tempo da tua vida, usando o discórdia de transtorno, e parece que essa pessoa tá querendo voltar de novo a toda, tá? Ai, a carta da cobra veio, realmente. É, para de postar nas redes sociais, a sua vida bonita. Para de postar fotinha com o parceiro, com a parceira. Para. Para, para, para tudo. Porque tem alguém de olho nessa história aqui, e quer bagunçar o coleto. E eu tô te avisando que avisa, amigo, é. Isso vai incentivar a raiva dessa pessoa. O recalque dela, tá? Eu vejo vocês assim, uma energia até de colheita. Mas o que me preocupou foi essa pessoa te observando. No final do vídeo tem mensagem, tá? Notificação, convite, comunicado, uma comunicação, uma ligação, alguma mensagem importante no dia de hoje, ou assinatura de papéis. No final do vídeo tem mensagem? Leão? Câncer. Câncer, perdão. Cânceriano, canceriana. Muitos de vocês ainda não aceitaram a separação. Muitos de vocês ainda estão com o coração realmente aí muito sujeito a esse tipo de sofrimento. Só que eu vou falar um negócio pra vocês. A pessoa que causou essa separação, porque tem uma pessoa atrás dessa história, você sabia? Essa pessoa, ela tá com a guarda baixa. Agora é hora de você agir. Essa pessoa tá despreparada. Quer dizer, a raposa já não tá tão raposa. Já tá mais fragilizada. E agora é hora de você partir pra cima. Tá? É um conselho que eu tô te dando. No final do vídeo tem mensagem, qualquer coisa você marca sua consulta, se você entender o recado. Marca sua consulta comigo. Aqui eu me falo de alegria, de comemorações, de gravidez. Também veio aqui uma notícia de aumento na família. Se você tá pensando em mudar, a energia de mudança aqui é favorável, tá? Outra coisa aqui. Você já foi traída, tá no relacionamento. Você já foi traída anteriormente. Agora você tá desconfiando que tá sendo traída de novo, né? Como é que vive um relacionamento desse? Eu não vivo. Eita, mas não vivo mesmo. Como é que você se sujeita a isso? É temosia. Vai descobrir a traição de novo. Já tá desconfiada já, né? Aí você vai ter certeza. Que isso, Zuri? Gente, tem coisas que tem que ser falada na lata. Pra pessoa acordar. Não adianta ficar de mimimi massageando o ego de ninguém aqui não. Porque eu não massageio não. Ó, fragilidade, inocência. Eu sei que às vezes você acredita em pessoas, em situações que não merecem a sua credibilidade, a sua confiança. Tô vendo vocês fragilizar demais. Fragilizar demais. Acorda, acorda. No final do vídeo tem mensagem. E agora eu vou para Leão. Ô Leão, que bacana. Vocês têm mantido uma energia muito boa ultimamente, tá? Tô vendo notícias, surpresas agradáveis. Tô vendo um contexto mais de paz, mais de harmonia, mais de ânimo. Parece que vocês estão animados, né? Acreditando mais. Isso só vai trazer coisa boa pra vocês. Só vai trazer surpresas agradáveis, né? No amor aqui. Cuidado. Cuidado. Cuidadinho, cuidadão. Por quê? Porque se você tá num triângulo, vai ter decisões aí nesse triângulo, tá? Zuri, eu não tô num triângulo, não. Mas eu tô num relacionamento que eu vou te contar. O relacionamento ficou ruim de uma hora pra outra. Por que tem alguém na história? Eu fui muito delicada em falar isso. Mas eu tenho que falar. A pessoa tá omitindo algo aí pra... Omitindo. Pra você algo. Tá? Mas você vai saber da verdade, porque a traição veio de novo, vai vir pela porta da rua. Não vai demorar pra você saber. Mas é aquela história. A pessoa muda. Gente, gente. É a lógica. Você não precisa ser espiritualista pra poder tá percebendo isso. Eu só tô adiantando pra você um caso. A pessoa mudou. Tem boi na linha. Qualquer coisa, marca sua consulta comigo. Dinheiro? Tem. Eu falo assim, pode estar ruim no amor, mas se no dinheiro tá bom, a gente sobrevive, né? Não. Tem dinheiro aí pra vocês? Entrada de dinheiro inesperado, aumento, dinheiro extra, algum ganho. Isso é muito bacana. Desculpa, gente, mas eu só acho. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Virgem. Virginiano, virginiana. Opa, tá com embaraço no dinheiro? Tá? O financeiro tá virado no jiraya? Tem melhoria no financeiro aí? A espiritualidade tá enviando um socorro. Seja humilde. Na sua bonança, ajude quem realmente necessita. Porque a espiritualidade vai te mandar socorro. Mas vai ter alguém que de repente tá perto de você, que está na mesma situação que você esteve em algum momento. Ah, gente, tem coisas que não dá pra explicar. No final do vídeo tem mensagem pra você. Tem reconciliação, tem volta pra casa. Eu tô vendo aqui um caso aqui, que o marido foi embora do nada. Se revoltou, brigou, porque você tava chata. Me parece que esse marido volta. Mas tem uma energia geral aí de reconciliação. Então tá positivo pra reconciliação. Zuri, como é que você é tão cara de pau assim? Não sou cara de pau, gente. Eu sou verdadeira, autêntica. Isso ninguém vai me tirar. Aí, eu tô vendo melhoria nos relacionamentos e blá, 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 blá. Agora eu quero que você... Presta atenção. Fortaleça o seu vínculo espiritual. Não quero saber qual é a sua religião. Não importa. Eu só não quero que você tenha crença limitante. É hora de você realmente fazer uma conexão. E você vai encontrar paz. Pode marcar sua consulta comigo, que eu tenho certeza que você não vai sair da mesma forma que você entrou. Porque eu tô vendo gente aqui totalmente perdido, totalmente desorientado. Ou por conta de uma situação que aconteceu. Ou que está acontecendo. Não importa. Eu tô vendo vocês, sabe, presos a um sentimento nocivo, tóxico. E você tem que sair dessa imediatamente. Ai, meu Deus. Vem cá, bonito, bonito. Ai, ai. Peraí, gente. No final do vídeo tem mensagem pra vocês, tá? Ó, vocês chorosos, se lamentando uma situação, lamentando um fato. O recado que eu tenho pra você, é que é pra você realmente... Eu não tô falando pra você ir pra religião nenhuma. É pra você ter um encontro espiritual. Onde você vai observar que muita coisa pode mudar através das suas forças, da sua energia e principalmente da sua fé. Libra. É, Libra. Tem comemoração aí pra você, né? Vou te falar um negócio. Nessa terça-feira pode ser que você se depare com uma pessoa se declarando pra você. E olha que essa pessoa não tava nem te dando bola. Tava mesmo te ignorando. E você pode surpreender no dia de hoje. No final do vídeo tem mensagem pra você. Essa pessoa vai te surpreender. Parte do dinheiro também, ó. É processo. Tem movimentação de processo, tem movimentação de dinheiro, tem assinatura de papéis. Sempre tá vindo pra vocês essa energia, né? Tem movimentações aí. Parte processual. Eu tô vendo aqui, pelo menos, poucas pessoas, não são muitas, que estão muito desanimados, né? Com alguma situação, você não tá sentindo firmeza. Mas você não se move, não se mexe pra mudar. É hora de você se mexer, se movimentar, mudar aí as peças do xadrez de lugar. Sabe? Você não pode ficar assim, ó. Olhando a situação e não fazendo nada. Você tem que fazer alguma coisa. É hora de você se movimentar realmente. Qualquer coisa, marca sua consulta. Tem muita coisa, gente, que às vezes uma mudança, ó. Tá ali o tabuleiro de xadrez. Você move uma peça, faz toda a diferença. No final do jogo tem mensagem pra vocês. Ó, mudanças aí, ó. Tem portas que terão que ser fechadas, em definitivo. Não se deixar encostado. Porque encostado, alguém vai lá e abre. Se é pra fechar, fecha de uma vez. Tranca, joga a chave fora. Porque eu tô vendo que muita gente aí não tá com a vida realmente em ascensão. Porque ainda vive ainda de passado. Vamos lá? Escorpião. Escorpião, escorpião. Justiça em família. Ou processo aí. Quem que tem processo. Tem um andamentozinho aí. Que vai beneficiar a família, tá? Mas eu tô vendo aqui alguns casamentos. Meio que saindo da rotina. Por conta de um problema. Parece que o problema dos outros vem em cima do seu relacionamento. Trazendo um desgaste. A gente conhece bem isso. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Desgaste. Mas tem melhoria, tá? Alguns já entram aqui. Pra guerrear em nosso favor. E as coisas vão amenizar. Então assim. Tem um tumultuzinho. Mas acredito que logo ao fim do dia as coisas estejam aí em harmonia. No final do vídeo tem mensagem pra você. É algum acontecimento em família aqui mesmo, tá? Só que tá te deixando muito ansiosa. Não fica não. Não fica não. É alguma coisa trazendo aborrecimento. Mas não fica não que essa situação aí. Ela vai ser contornada, tá? E tomara que seja contornada e não volte mais a te afligir. No final do vídeo tem mensagem pra você. E aí eu vou pra... Ó, decisões tendo que ser tomadas. Muitas das vezes a gente tem que tomar decisão que dói. Que nos incomoda. Mas às vezes é necessário. Às vezes pra gente se livrar de um mal. A gente tem que tomar decisão que dói. Não sei se você entendeu o meu recado. Sagita. Sagitariano, Sagitariana. Dificuldades aí pra vocês que ainda estão numa situação que vocês se permitem sofrer. Eu tô vendo algumas pessoas em relacionamentos tóxicos. Eu tô vendo pessoas que estão presas a um relacionamento por obrigação. Ou por algum tipo de interesse. E isso tá te fazendo muito mal. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Relacionamento tóxico narcisista, tá? Impressionante isso aqui. E aí fica tudo parado. Só que a espiritualidade fala assim, ó. É hora de realmente você estudar uma maneira de se livrar disso. A vida, ela é curta. É breve. E você tem que viver ela intensamente. E da melhor forma possível. Pra que isso aconteça, você tem que realmente ver o que que vale pra você. Eu tô vendo gente presa a situações aqui. Porque não vê uma forma de sair. Eu tô vendo gente aqui que tá com doenças físicas. E que às vezes não melhora por conta da situação que tá se submetendo. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Perdão, gente. Opa. Esqueci que é outro jogo aqui. Pra outros aqui, uma notícia que chega que a espiritualidade manda. Porque a espiritualidade escutou alguns de vocês fazendo um pedido específico. E você vai ter resposta. Ah, tô te falando? É hora realmente de você não ver mais limitações nas suas situações. É hora de você se cuidar. Se fortalecer. Porque você vai aí enfrentar desafios. Até vai. Mas você vai enfrentar preparado. E com toda certeza você vai se sair muito bem nessa história. Eu não vou dizer pra você que não vai ter dificuldade. Mas você vai ter preparado pra isso. E quando tem dificuldade a gente não tá preparado. É hora de se preparar. E eu falo espiritualmente. Sabe, gente. Vocês não tem noção de como a espiritualidade pode trabalhar. Em proteção. Em força. Em persistência. No final do vídeo tem mensagem. E eu vou pra Capricórnio. 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 A espiritualidade muda aí pra vocês. Estavam desanimadinhas. Eu vejo aqui mudança favorável de algumas situações que estavam te incomodando no trabalho. Se você tá sofrendo alguma perseguição. Aguarda só pra você ver o fim dessa história. Parece que a espiritualidade vai afastar alguém que te incomoda no trabalho. Ou que estava pensando em te prejudicar. No final do vídeo tem mensagem. Realmente, ó. Afasta também no amor. Alguém que tava mal intencionado aí no teu relacionamento. Só que a raposa saiu de cabeça pra baixo. Essa raposa ela vai sair pra escanteio, tá? Isso é maravilhoso. Aqui, alguns de vocês ainda estão com dificuldades, estão embaraçados. Por quê? Vocês estavam num relacionamento, o relacionamento acabou e você ficou com o pepino na mão. Com problemas pra resolver. Isso tá te trazendo impotência. E realmente isso aqui requer algum cuidado. Então, eu tô vendo algumas pessoas, são poucas, né? Que estão aí tentando se reerguer de uma separação. Meu Deus. Eu vi uma coisa aqui que me chamou a atenção. Você vai conseguir, tá? Você vai conseguir. O golpe foi forte, mas você consegue. Corte. Ao mesmo tempo que fala de corte, fala que esse corte foi necessário. Eu não sei por que isso. Esse corte foi necessário. Se foi necessário, você não vai ficar desamparado, desamparado, tá? No final do vídeo tem mensagem. Agora é aquário. Vamos lá, claro. Aquariana, aquariana. Presta muito bem atenção, aquário. Tem vitória pra vocês. Tem ascensão. Se você tem o seu trabalho, aqui tem reconhecimento. Aqui tem você. Se você for fechar alguma coisa, pode ter toda a certeza que você vai ser, né? Bem... Vai fazer de uma forma correta, vai ter aí umas respostas da espiritualidade dentro do seu campo material muito interessante, muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. Mudanças aí, muito positivas, só não desista. Se você tá num relacionamento, né? E você tá meio assim, com dedos. Ah, Zuri, a gente tá se conhecendo, mas eu não sei. Ó, essa pessoa, ela tem uma certa dificuldade aí, passada, e que pode refletir aí nesse relacionamento. Mas se você persistir, você consegue contornar isso. Essa pessoa, ela tá com pendência. É isso que eu quero dizer, tá? Ó, muita justiça aí pra vocês. Surpresas, justiça em favor de vocês. É só manter o equilíbrio, que tudo vai funcionar, tudo vai fluir. É um dia extremamente positivo, principalmente pra você que quer ter uma conversa definitiva com alguém, tá? No final do vídeo tem mensagens, alianças, parcerias, contratos de trabalho firmado, reconhecimento, e um relacionamento novo pode se iniciar, segue. Vamos lá, meu peixinho, querido. Ah, peixinho, deu magia pra vocês de novo, ó. De novo, segunda vez consecutiva, um dia após outro, que eu lembro que eu tirei pra vocês. Ó, magia em cima. E aí, ó, os homens aí estão bem magiados também, tá? Meu Deus, gente. Aqui fala de roubo de energia, desgaste, perda. Perda no relacionamento. É um grupo pequenininho, mas tá aí, que eu tive que falar. Ah, outros aí estão com a cabeça mil, tem corte em relacionamento realmente. As mulheres aí também, cortes em alguns relacionamentos. Ah, você não tá entendendo porque a pessoa tá se comportando dessa forma. A pessoa tá se comportando dessa forma porque ela tá te escondendo algo. Vamos mudar o rumo da conversa? Aqui fala de mudança de vida. Tem coisas que realmente a gente tem que deixar pra trás. Pra que alguma coisa mude. Não adianta você ficar numa situação sofrendo, chorando, persistindo em algo que não vai te trazer muita coisa. Você tá se prendendo a algo que não vai te agregar em nada. Infelizmente, é hora de você seguir, tá? E aqui confirma. Tem que mudar essa situação e isso vai depender única e exclusivamente de você. Você tem que querer. A parte financeira, eu não tô vendo uma melhoria aqui, não. Tá? Tô vendo uma parada. Deve ser por conta da data, né? Do mês. Ó, tô falando. Tem raposo, tem gente ruim. Tem gente aí contra você. Tem gente maquinando. Tem gente enviando energia. Peixinho chegou na época de alguns de vocês aí realmente precisarem de ajuda espiritual urgente. Qualquer coisa, a gente só consulta o particular comigo aí. Gente, é engraçado que são fáceis, né? Tem signo que numa época tá muito ruim. Daqui a pouco melhora e aí vem outro. E assim é o fluxo. Vem comigo que tem mensagem. Vamos lá, meus amores. Vamos dar escolha aqui do cristalzinho como mensagem complementar. Cristal 1, cristal azul, cristal 2, cristal amarelo, cristal 3, cristal verde. Eu tô aqui antenadíssima. Já escolhi o meu cristal. E vamos ver o que que se tem pra gente aqui pra complementar nossa leitura. Então, vamos lá. Cristal azul. Experiência de vida, arcanjo maior, arcanjo chamoel, tá? Um acontecimento importante. Uma revelação poderosa que leva à mudança. Momento pra levantar voo. E parece que vai ter uma movimentação aí que vai mudar tudo. Todos os seus planos. Algo muito importante. Uma revelação muito poderosa. Algo que vai vir à tona. Que vai levar a uma mudança, de repente, de comportamento. De opinião. E aqui fala que é o momento pra você levantar voo. Vai. Vai ser medo. Não tenha medo de nada, não. Não tenha medo de investir. Não tenha medo, né, de deixar situações pra trás. É hora de, realmente, você se priorizar, tá? Energia amarela foi a que eu escolhi. Cinco de fogo. Objetivos contraditórios. Detalhes incômodos. Conflitos com os outros. Acho que eu não escolhi essa não, gente. Mentira, eu não escolhi essa não. Escolhi não. É horrível essa energia aqui. Aqui tá falando de briga, de conflito. Não, ó. Eu já sei qual escolhi. Eu que me enganei. Ó, tá falando de objetivos contraditórios. Você não concordando e automaticamente tendo briga. Eu não posso tirar essa carta pra mim. Porque, realmente, eu levo o pé da letra. E aqui fala de conflito com os outros. Gente, vamos esconder aí. De mais da cama. Pra você não brigar com ninguém. A pessoa vai querer te tirar do sério. Vai te irritar. E você vai mandar todo mundo, né? Chupar a uva. Então, ó. É um dia tenso. Que você tem que, realmente, segurar aí um pouquinho a onda. Mesmo que você esteja correto. Porque vai dar ruim. Então, ó. Segura aí. Seja com quem for. Energia verde. Essa foi a que eu escolhi, tá, gente? É eu a que me enganei aqui. Sete de ar. Planos que precisam ser revistos. Mais coisas acontecendo além do que você vê. Momento inoportuno. Aí, também não tá muito bom, não. Olha o tiro. Olha o tiro no pé aí. Aqui tá falando que você vai ter que rever alguns planos aí. Você fez alguns planos. Só que não é o certo. Não é o ideal, não. Algo acontecendo além. Muita coisa acontecendo. Você não tá conseguindo enxergar. Poxa, logo eu, Zuri. Eita, então vou prestar mais atenção, né? Vou pedir espiritualidade pra me clarificar mais. Porque parece que tá acontecendo algumas coisas que a gente não tá conseguindo enxergar. Ou principalmente intenções de alguém que a gente não tá conseguindo enxergar. Momento inoportuno. Momento inoportuno pra você tomar a decisão. Pra você ter reações. Melhor você ficar dentro da sua caixinha também. Igual. A energia amarela. Dia número dois. Tá bom? Então vamos ficar quietinho. Pra ver se a gente consegue visualizar. Ver realmente o que tá acontecendo ao nosso redor. Vamos antenar aí na espiritualidade, né? Eu não sou boba nem nada. Vou intensificar aqui, né? Minhas técnicas. Um beijinho pra vocês, meus amores. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.